Filha, tá na hora de irmos pra sua consulta no dentista. Fica calma, filha. Ela só vai olhar dentro da sua boca e ver como estão seus dentes. Hoje vou visitar minha dentista. É muito importante eu ir lá. A boca eu vou abrir e ela irá olhar. Pra ver se tudo limpo está e então forte será. Oi! Chegamos! Olá! Aviso quando for a sua vez. Espero na salinha em frente à porta. Brinco até meu nome ela chamar. O casaco pendurar, um desenho vou pintar. Ou talvez a TV olhar ou um jogo jogar. A dentista vai atender você agora. Podem passar. Quando é minha vez de entrar lá Subo nessa cadeira tão legal Em cima estão as luzes É muito interessante Ela aperta um botão E a cadeira sobe então E ela então tira algumas fotos Com sua máquina de raio-x Eu fico ali quietinha Sem mexer nadinha A foto mostra meus dentes E uau, muito legal Isso aí! O raio-x está ótimo! Agora vou fazer uma limpeza nos seus dentes Vão ficar brilhando! A dentista vê se está tudo em ordem Ela olha se meus dentes estão fortes E então passa a limpar Esquisito vai soar E depois que ela termina Posso a boca enxaguar Ela mostra como eu devo escovar Sempre ao levantar e ao deitar Os dentes vão ficar Branquinhos e brilhar Se dos meus dentes eu cuidar forte Eles vão ficar Isso aí! Prontinho! Não foi nada demais, foi? Não! Legal! Agora vou te dar uma escova nova Qual é a sua cor preferida? Roxo! Ok! Aqui vai uma escova roxa E um adesivo por ser uma paciente tão boa Hoje eu visitei minha dentista Foi muito importante eu ir lá A boca eu abri E ela lá olhou E viu que estava tudo bem Voltarei outra vez Hoje o meu cabelo vou cortar Meu cabelo vou cortar Hoje o meu cabelo vou cortar Lá na barbearia A cadeira do barbeiro sobe e desce Sobe e desce Sobe e desce Sobe e desce A cadeira do barbeiro sobe e desce Lá na barbearia A tesoura do barbearia A tesoura do barbeiro faz tic-tic-tic-tic A tesoura do barbeiro faz tic-tic-tic Lá na barbearia O aparador dele faz tic-tic-tic-tic-tic O aparador dele faz tic-tic-tic-tic-tic Lá na barbearia A escova dele faz tic-tic-tic-tic-tic A escova dele faz tic-tic-tic-tic Lá na barbearia O secador dele faz tic-tic-tic-tic-tic-tic O secador dele faz tic-tic-tic-tic-tic Lá na barbearia Ganhamos um doce delicioso Ganhamos um doce delicioso Ganhamos um doce delicioso Lá na barbearia Verduras! 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 Os heróis da comida! Crianças, querem ajudar a fazer o jantar? Sim! Legal! Vou ver o que precisa para uma sopa Vocês pegam e levam pro papai, ok? Ok! Batatas! Batatas! Tomates! 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 Cebolas! 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 Ervilhas! Ervias! Precisamos comer verduras Nós comemos nossas verduras Precisamos comer verduras Nós comemos nossas verduras Verduras! 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 Os heróis da comida! Hum! Que cheiro bom dessa sopa! Que tal um salteado de legumes pra acompanhar? Delícia! Vamos ver o que precisa? Ah! Aqui tá a receita! Brócolis! Brócolis! Epolho! 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 Pimentão! Pimentão! Cogumelos! 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 Verduras! 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 Uns heróis da comida! Mãe, a gente pode fazer uma salada também? Por favor? Ótima ideia. O que querem na salada? Hum, deixa eu pensar. Ah, eu sei! Alface! Alface! Cenoura! Cenoura! Pepino! Pepino! Aipo! Aipo! Precisamos comer verduras, nós comemos nossas verduras. Precisamos comer verduras, nós comemos nossas verduras. Verduras, 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 os heróis da comida! Uau! Parece estar uma delícia! Obrigada pela ajuda, crianças! Claro! Podemos fazer o café amanhã? Eu brinco muito no parquinho, no parquinho. Eu brinco muito no parquinho, com meus amiguinhos. Escorrego muito no parquinho, no parquinho, no parquinho. Escorrego muito no parquinho, com meus amiguinhos. Adoro o parquinho, e por lá brincar. A única coisa chata, é quando tem que ir embora. Me balanço muito no parquinho, no parquinho, no parquinho. Me balanço muito no parquinho, com meus amiguinhos. Eu brinco muito no parquinho, no parquinho, com meus amiguinhos. Eu brinco na areia no parquinho, no parquinho, com meus amiguinhos. Adoro o parquinho, no parquinho, com meus amiguinhos. Com meus amiguinhos.